E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo da nova loja e da nova roleta que chegou aí pra gente nessa nova atualização. Todo mês eu faço vídeo, mano, é desses vídeos aqui de assistir, tá ligado? Algumas pessoas vão ter essa opçãozinha aqui no celular ou no emulador, outras não. Eu não sei dizer o porquê no seu celular não aparece ou porquê no seu emulador não aparece. Não sei te informar porque a Activision deu isso pra alguns que não deu pra outros. Então eu vejo muitos comentários nos meus vídeos aí perguntando a respeito disso. Ou WG por que eu não tenho essa roleta, essa loja aí nos vídeos de assistir? Cara, eu não sei responder, mano. Não sei mesmo, velho. Bom, rapaziada, vamos verificar aqui. Deu uma atualizada. Mudou o design aqui totalmente. Vou tirar o meu logotipo daqui da frente pra ficar melhor. Vamos ver o que veio agora dessa vez. Veio essa Artigo 50, Tempestade de Sakura, branca com os detalhes rosa, tá da hora. Veio essa MSMC, Motor a Vapor. É, bem cinza, né? Veio essa skin desse personagem, Batedor 2, Motor a Vapor. Bem cinza mesmo, né? Veio esse English Witch Sentinela. Até o momento eu só gostei do Artigo 50 mesmo. Veio essa Granada aqui de Fragmentação, Topografia. Veio essa RPD, Topografia também. Nossa, bonitona, mano, os detalhes. Show de bola. Veio essa MS16, Topografia também. Ah, os detalhes aqui dá pra ver melhor. Bem bonito. É, agora veio essa capinha Motor a Vapor. Mano, é bem cinza as skins esse Motor a Vapor. Aí veio esse paraquedas aqui, Sentinela. É, veio esses pontos pra você poder comprar as coisinhas aqui na loja. E os cartões de XP. Aqui se eu quiser comprar, apazado, eu tenho 2.704 pontos na loja. Eu consigo comprar bastante coisa. Mas, eu tenho vários giros aqui. Eu tenho 163 giros. Então, eu vou rodar as 163 vezes aí pra ver se eu tenho a sorte de tirar tudo aqui. Os que eu não tirar, eu vou lá e compro. Então, só bora, rapaziada. Vamos ver o que que vai sair pra gente. Ó, já tiramos o artigo 50, hein, rapaziada. De primeira, mano. Só porque eu falei pra vocês que eu tinha gostado dessa arma. Deixa eu voltar minha logo aqui. Só porque eu tinha falado pra vocês que eu gostei dessa arma. Tiramos ela de primeira. A épica. Dá bem que eu não vou ter que precisar comprar ela. Porque ela custa mil reais. Mil pontos, né. Quer dizer. Pegamos a MSMC também. Vários pontinhos de loja também. Veio a granada ali também. Mais XP. Hanguit. É, rapaziada. Acho que a gente não vai precisar comprar quase nada. Só vai faltar isso aqui no personagem mesmo. Ó, veio de novo o artigo 50 ali. Veio o paraquedas de novo. A M16 ali chegou pra gente. A granada veio repetida. A RPD chegou pra gente ali duas ainda. Cara, 163 vezes é bastante. A gente, olha lá. A Wingsuit veio dois seguidas. Paraquedas de novo. Outro paraquedas e outra RPD. Rapaziada, vamos verificar o que ficou faltando pra gente. Mano, pegamos tudo. Só ficou faltando a faquinha e a skin do personagem. Então eu vou comprar ela aqui. Eu tenho 3.366 pontos. Vamos gastar 500 aí na skin do personagem. Pegamos ele para ter dor 2, motor a vapor. E a faquinha 200 pontos. Só pra ter mesmo, rapaziada. Porque eu gosto de ter todas as skins que vende de graça assim no jogo. Eu gosto de ter. Aí, rapaziada. Zera é uma loja. Zera é uma roletinha aqui dos vídeos de assistir. E é isso aí, rapaziada. Isso daí chamou Quadro da Sorte. Agora eu assisto mais vídeos. Você tem o direito de assistir 10 vídeos por dia. Para poder ter os giros. E girar quantas vezes você quiser. Depende de quanto de giros você vai ter aí. Aí eu vou fazendo esse esquema aí. Juntando para a próxima season. Os giros. Que nem eu estou com 0. Daqui um mês aí, rapaziada. Eu vou ter uns mais de 100 giros. Mais de uns 150 mais ou menos. Aí eu vou lá e giro novamente. Na próxima season. E posto o vídeo para vocês. Bom, rapaziada. O vídeo é esse daí. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.